um bocadinho pior e que a prótese auditiva, efetivamente, é a melhor solução. E depois tínhamos aquele grupo, que era o grupo que não tinha grande solução, que são aquelas pessoas que têm uma audição praticamente normal e têm o zumbi, do que fazer. E é aí que temos uma novidade grande que eu aproveitava para trazer. Foi desenvolvido na Suécia um device muito pequenino, que eu até trouxe aqui, que está na mão, e que se cola atrás do ouvido, que se usa durante oito horas, e imagina qual foi o centro que eles foram encontrar para os ajudarem, do ponto de vista clínico, a desenvolver esta solução. O nosso grande porta-aviões é o Hospital de Santa Maria, que tem lá 30 centros de referência, que a gente às vezes esquece, e, de facto, foi o nosso serviço que foi escolhido para verificar qual é que era a ação deste equipamento e, logo após o primeiro mês, 70% dos doentes melhoraram. Portanto, mesmo naqueles para os quais não havia solução, porque ouvem bem e têm o zumbido, há uma nova esperança. Portanto, toca a perguntar aos seus otorrinos, assistentes, como é que podem, efetivamente, chegar a isto. Em 70% melhorou. É o primeiro estudo que fizemos, com um mês apenas de utilização. Estamos agora a começar este ano, estamos à espera da autorização do Infarmed, para começar um estudo a perspectivo de até dois anos, ver efetivamente quais são os resultados finais. Mas, volto a dizer, com o implante coclear, para aqueles que ouvem muito, muito mal, a solução é extraordinária, praticamente definitiva. para aqueles que ouvem um bocadinho pior, de facto, as próteses auditivas são a melhor solução, para aqueles que têm uma audição normal e que não tinham nenhuma solução, agora têm um device deste tamanho e que, efetivamente, os pode ajudar muitíssimo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto